Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal com o botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA Equvance eram os rostos da Gold Production. Projeto surpresa de SLA Equvance. SLA Equvance e SLA Equvance foram escolhidos como os rostos mais eficazes da Gold Production Company. Este ano, como sempre, a produtora Gold se apresentou ao público com projetos muito ambiciosos. Família, Dilema del Corazon, Sorbet Kizilcic. Estas são as séries que estão atualmente no ar. Há nomes famosos nessas séries, principalmente a série Family, que reúne Kvastatli e Serna Serkaya, desperta muita curiosidade no público. Em uma pesquisa de mídia social, uma pesquisa foi realizada entre todos os atores do passado da produtora Gold. Na pesquisa, SLA Equvance e SLA Equvance e SLA Equvance e SLA Equvance e SLA Equvance foram selecionados como os rostos mais populares da produção de ouro. Imediatamente após esta pesquisa, todos os olhos se voltaram para o produtor Faruk Tergut. Eles lembram que Faruk Tergut já havia feito uma oferta à Lili Brahim Sayan para um filme. Os nomes de SLA Equvance e SLA Equvance começaram a tocar para as filmagens deste filme de Amor Cult. Mais precisamente, a pressão pública está aumentando. Porque Faruk Tergut sempre foi um produtor que ouve o público e tenta agradar o público. Vamos ver se funciona. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.